Olá pessoal do canal do avião, deixa eu tirar um pouco o zoom pessoal, para não tremer muito. Vamos acompanhar mais um pouso aqui no aeroporto de Sirucaba. Esse helicóptero, pessoal, eu vi ele há um tempo atrás, esse helicóptero de laranja, até comentei aqui, o pessoal deixou os comentários de que helicóptero era esse, e eu só ouvi o barulho, não sei se ele pousou, não sei se ele vai decolar, não sei, não faço ideia, ó, ele está indo em frente. Se ele jogar para a esquerda, é porque ele vai decolar, ele vai pousar. Não sei se ele decolou, não sei se ele vai pousar, jogou para a esquerda, então talvez ele vai pousar, pessoal, lá. Tirando o probleminha que eu tenho dessas árvores aqui, olha lá. Eu vou tentar pegar no tempo aqui, ó. Ah, deu certo. Olha a jogadinha, pessoal, do tempo. Olha lá, deu certinho, olha aí. Perdendo a jogadinha aqui, pessoal. Ver se ele vai pousar lá na... Pistão na cabeceira, lá na 1 no 0. Do outro lado, da próxima Vila Angélica. Olha aí, pessoal, deu certo, vai pousar assim. Vou estar fazendo alguns testes, né? E exigir essas manobras aí. Mas enfim, você do canal do Avião, você pode estar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Deixando seu like também. Nossa função, pessoal, nossa ideia, melhor dizendo, é divulgar os trabalhos do aeroporto de Sorocaba, aquilo que acontece aqui no aeroporto da nossa cidade. É o que eu disse, poderia estar indo por aí filmar uns monstrão de aviões por aí, pra cima e pra baixo, acho lindo também. Porém, nós tínhamos o coração de divulgar os trabalhos que acontecem aqui no aeroporto de Sorocaba. A gente não tem aquele apoio ainda, né? Algumas pessoas ainda não entenderam ainda qual é o nosso foco. Divulgar aquilo que acontece aqui no aeroporto. E algumas pessoas ainda não entenderam, a gente não tem um apoio ainda, né? Uma liberdade pra gente estar fazendo as gravações, de repente, na área interna. Dando a possibilidade de ter uma melhor condição, uma melhor localização pra estar fazendo gravações até mesmo. E, enfim, disponibilidade, algum acesso, enfim. Mas, a gente fica aqui da nossa base, aqui do canal do avião. A gente não tem ainda aquela liberdade, né? Mas, aos poucos, eu creio que as coisas vão acontecendo e, enfim, eu preciso de um acesso pra gente poder estar fazendo as filmagens bem legais mesmo. E sempre faço as filmagens do aeroporto lá de fora, né? Mas, é o que tem pra hoje. Então, se você puder nos auxiliar de alguma forma, nós precisamos de um acesso pra gente estar fazendo os vídeos bem legais aí. Um espaço mínimo que seja, eu creio que já dá pra gente se ajeitar, se ajustar. Mas, beleza, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!